Se prepara, pega uma Pepsi Twist, uma pipoca e aperta o cinto que lá vem uma história inacreditável. Hoje eu vou te contar uma daquelas sagas que facilmente daria um filme de Hollywood. É a história de um hidroavião Boeing 314 da Pan Am, que realizou uma das mais extraordinárias jornadas da história da aviação. Foi o primeiro avião comercial a dar a volta ao mundo, inclusive passando pelo Brasil, bem no início da Segunda Guerra Mundial, e tudo isso em segredo. Nos primeiros dias da aviação comercial, o céu pertencia aos hidroaviões, chamados de flying boats, ou barcos voadores. O conceito de barco voador apareceu como uma solução da indústria para a época. Lá no começo da década de 20, a aviação comercial estava engatinhando ainda. Os primeiros aviões comerciais eram muito frágeis, e apesar de já existir alguns aeródromos, que são os aeroportos mais rudimentares em terra, também existiam vários portos marítimos em todo o mundo, e vastas áreas abertas como lagos, rios e oceanos. E assim, por que não desenvolver um avião que usasse a superfície da água como as superfícies das pistas de terra e asfalto? Os barcos voadores começaram como uma forma de um navio imenso. Era literalmente o casco de um navio com asas e motores montados em cima. Com o avanço do tempo e da tecnologia, o design dos aviões foi melhorando muito rapidamente, indo de simples barcos com asas a enormes navios de cruzeiro voadores. Esses aviões não apenas herdaram a fuselagem em forma de navio dos transatlânticos, mas também os decks, que apresentavam amplos salões, cabines de passageiros, restaurantes e bares. Lembra do Titanic? Era uma época que viajar era uma experiência muito luxuosa e inesquecível. A lista dos passageiros que voavam e o nome do comandante virava até notícia no jornal. O romantismo dessa época de viajar longas distâncias pelo ar, infelizmente hoje já bastante esquecido, deve-se muito a esse tempo. Aqui no Brasil, em 1927, nasceu a Varg, justamente com um desses barcos voadores, o Atlântico. No mesmo ano, nos Estados Unidos, surgia um lendário império aeronáutico e uma das maiores e mais famosas companhias aéreas da história, a Pan American Airways, mais conhecida por todo mundo como Panam. Ela começou sua operação no correio aéreo entre os Estados Unidos e Cuba, mas também depois começou a fazer voos de passageiros para o Caribe e mais tarde para a América do Sul, inclusive aqui no Brasil. Mas o fundador da empresa OneTrip tinha planos muito mais ambiciosos de voos pelo Oceano Pacífico para o Havaí e Nova Zelândia. No dia 2 de dezembro de 1941, o Boeing 314, um dos poucos aviões da época que conseguiam fazer rotas de longa distância, partia de São Pedro, Los Angeles, nos Estados Unidos, com destino a Auckland, na Nova Zelândia, quase do outro lado do mundo e em outra hemisféria. Essa viagem passava pelo Havaí, Ilha Canton, no Kiribati, que é ali perto de onde o Bob Esponge mora, Suva nas Ilhas Fiji, Nomea, na Nova Caledônia, e finalmente Auckland, na Nova Zelândia, percorrendo 13.500 quilômetros. Hoje tem até voos diretos de apenas 13 horas, mas na época era uma viagem extremamente longa de seis dias e era muito cansativa. O Boeing 314 American Clipper decolou de São Pedro com 11 tripulantes e 12 passageiros em direção ao Havaí. Quase ao mesmo tempo, uma frota de seis porta-aviões e navios de apoio da Marinha Imperial Japonesa, apelidada de Kidobutai, rumava exatamente para o mesmo destino através do Oceano Pacífico. A guerra, nesse momento, estava limitada ainda na Europa e em algumas partes do Oceano Pacífico, bem longe dos Estados Unidos ainda, mas as coisas iam mudar muito rapidamente. A tripulação pousou no Havaí no dia 4 de dezembro e tiveram que trocar de aeronave. Embarcaram agora no November Charlie 18602 California Clipper, que iria acompanhá-los até o final da viagem para Auckland. Logo depois de decolar na Nova Caledônia, no dia 7 de dezembro de 1941, o operador de rádio do California Clipper recebe uma mensagem em código Morse. Segurando firme seus fones contra seu ouvido, arregala os olhos de surpresa com a mensagem que tinha acabado de decodificar. A Baía de Pearl Harbor, no Havaí, tinha acabado de ser atacada pelos japoneses com 353 aviões, causando a destruição quase total da frota do Pacífico dos Estados Unidos. A tripulação do Comandante Ford, ainda tentando assimilar o que tinha acabado de acontecer, continuava sua rota para Auckland. O caminho de volta tinha sido bloqueado pelos japoneses completamente. Não tinha mais para onde voltar para casa. E agora? A segunda parte da mensagem codificada Implement Plan A, ou seja, implementar o Plano A, somente o Comandante Ford sabia o que significava. Com o aumento das tensões entre Japão e Estados Unidos nos meses que antecederam Pearl Harbor, todos os Comandantes da Pan Am recebiam envelopes lacrados, contendo planos de contingência em preparação para a guerra. O Comandante Ford abriu seu envelope e leu. No caso de você ser obrigado a abrir e ler estas instruções, você pode presumir que as hostilidades já ocorreram e que a aeronave sob seu comando representa um recurso militar e estratégico que deve ser protegido para não cair em mão da inimiga. O Plano A para o California Clipper significava continuar o voo para a base da Pan Am mais próxima que não estivesse ocupada pelos japoneses, fazendo o possível para evitar contato com forças inimigas. Duas horas depois, pousavam em segurança em Auckland, na Nova Zelândia, e seu destino final originalmente planejado. Se o ataque tivesse acontecido três dias antes, eles estariam no meio de uma das batalhas mais ferozes da guerra e agora, do outro lado do mundo, se encontram sem saber o que fazer, aguardando novas ordens dos escritórios da Pan Am em Nova York. A tripulação frequentava todos os dias a sala de comunicações do Consulado dos Estados Unidos em Auckland, na esperança de alguma mensagem, qualquer uma, sobre o que eles deveriam fazer a partir de agora. Lembrando que naquela época, só era possível se comunicar em longas distâncias por radiotelegrafia, e demorava dias para uma mensagem ser passada de estação para estação, ainda mais do outro lado do mundo. Era um mundo muito diferente do que a gente tem hoje. Uma semana depois, finalmente no dia 14 de dezembro de 1941, a tão aguardada mensagem chega. Plano de desvio para o November Charlie 1-8602. Rota de retorno normal cancelada. Proceda da seguinte forma. Remova todas as marcas da empresa, prefixos e insígnias identificáveis das superfícies externas. Sem acreditar no que estavam lendo, demoraram a perceber o tamanho do desafio que a mensagem exigia. Fazer o que nenhum outro avião comercial havia feito antes. Voltar para casa pelo outro lado do mundo, no sentido oeste, em locais que nunca haviam voado antes, enfrentando 48 mil quilômetros desconhecidos, passando por oceanos, continentes, países, sem nenhum planejamento específico, como era de costume em rotas regulares até chegar em Nova York. Nem mesmo existiam cartas de rotas, muito menos auxílios de navegação por rádio para esses lugares. A Panam era grande responsável pela criação da infraestrutura nas rotas que fazia. Anos antes, quando as rotas do Pacífico foram desenhadas e voadas pela primeira vez, navios para reabastecimento e estações foram cuidadosamente planejados com meses de antecedência. Muito tempo. Eles tinham que abrir uma nova rota, completamente nova, fazendo o próprio planejamento e a própria manutenção do Boeing 314, que era quadrimotor e sozinhos. Isso mesmo, sozinhos. Ah, Gabriel, mas você falou que o Brasil faz parte dessa história. Cadê o Brasil? Onde que ele está no meio dessa história? Calma, pequeno gafanhoto. Calma. A jornada está apenas começando e é inacreditável o que eles fizeram. Sério, vocês não acreditam. Como os Estados Unidos tinham feito a declaração de guerra ao Japão um dia depois de Pearl Harbor, não havia mais certeza alguma se alianças políticas e militares permaneceriam as mesmas. A incerteza era a única certeza. Seguindo o que foi instruído na mensagem secreta pela Pan Am, a tripulação então começou o trabalho de remoção das gigantescas bandeiras americanas da sua fazelagem e asas, além de qualquer marca, prefixo, insígnia, qualquer coisa que pudessem ser reconhecidas como sendo um avião americano. E somente então começaram o voo de volta para Nova York. As únicas cartas de navegação a bordo eram as relevantes apenas para aquela rota normal de ida e volta. Simplesmente não tinha nenhum jeito simples de planejar. O comandante Ford e alguns dos membros da tripulação foram até a biblioteca pública de Auckland e pediram a uma bibliotecária todas as cartas náuticas, livros, geografia, atlas, mapas que ela tinha à disposição. Tudo! Sem ela entender nada, ela entregou tudo o que ela pôde achar. Um dos membros da tripulação, sorrindo, zoeiro, falou que a gente tem que voltar para a América, a gente tem que achar um jeito de voltar. Ela não acreditou. Depois de horas de estudo, medições, plotagens, eles começaram a desenhar qual que seria de fato o plano e logo a primeira parte já seria curiosamente uma das mais arriscadas. O plano era o seguinte, eles iam até a costa oeste da Austrália sobrevoando todo o território australiano, sobre terra mesmo, um trajeto relativamente simples com boa infraestrutura de navegação, aqueles auxílios de rádio, o que não seria um grande problema para um hidroavião Boeing 314 se não fosse um pequeno detalhe. Esse avião foi projetado para fazer as rotas do Pacífico e do Atlântico, sempre em cidades costeiras, por um motivo. Ele não tinha trem de pouso. Não era um avião anfíbio. Ele era um hidroavião puro. O risco, caso tivesse algum problema e precisassem fazer um pouso forçado, era imenso. Mas não tinha outra alternativa. A segunda parte da viagem seria também bastante difícil. Tinham duas alternativas. Ir direto para a costa leste da África, o que obviamente era a opção bem mais curta, mas estaria no limite absoluto de alcance do avião, fazendo com que qualquer vento de proa, desvio por meteorologia ou simples erro de alguns graus de navegação pudessem significar o fim da volta para casa com o pouso em alto mar. Ou eles poderiam ir para a noroeste, passando por Java, que é a Indonésia hoje em dia, e Índia, então ingressando na África, que apesar de ser uma região em zona de guerra, poderiam ter mais chances de conseguir proteção da Real Força Aérea Inglesa e da Real Marinha Holandesa, que defendiam a Índia e a Indonésia. Além de combustível, claro, chegar na África não significava o fim dos problemas do comandante Ford. Uma vez que alcançassem a costa leste da África, teriam que cruzar mais um pedaço imenso de terra até a costa oeste, só que dessa vez de um continente inteiro e quase sem nenhuma infraestrutura. Sua tripulação ouviu falar que em Leopoldville, no Congo, tinha uma base da Panam, o que significava provavelmente a disponibilidade de combustível. O problema é que se não tivesse, não teria nem como decolar novamente. Fora que teriam de achar um rio largo suficiente para pousar um imenso hidroavião. Depois disso, teriam um trecho muito maior sobre o Oceano Atlântico, até a base mais próxima da Panam, em Natal, aqui no Brasil. Apesar da distância ser um pouco menor do que o trecho inicial da primeira hipótese de voar da Austrália para a África direto, ainda não era garantido que o Boeing 314 alcançaria com segurança a nossa costa. Uma vez que conseguissem, subir até Nova York seria fácil, pois toda a costa das Américas tinha bases da Panam. Seria um risco imenso, mas inevitável, uma vez que a Europa e o norte da África estavam sob controle do inimigo. Não tinha outra opção. Essa é a verdadeira decisão de comandante, como a gente chama na aviação. Lembra daquela mensagem enviada pela Panam para o comandante Ford, onde ela ordenava a remoção de todas as marcas e bandeiras da fuselagem, para eles evitarem ser reconhecidos como sendo um avião americano? Enquanto ele estava lá na biblioteca, trabalhando duro para fazer o planejamento, com metade da tripulação, a outra metade estava apagando tudo o que eles conseguiam na fuselagem do imenso Boeing 314, o mais rápido possível. Mas era um trabalho lento e muito difícil diante da infraestrutura precária. Eles não estavam em um hangar com ferramentas elétricas nem nada disso. Era tudo manual. Enquanto isso, outra mensagem da Panam chegou e dessa vez era urgente. A ameaça japonesa crescia no Pacífico e a empresa estava preocupada com seus funcionários na Nova Caledônia. A decolagem do California Clipper agora era uma questão de urgência máxima. E eles ainda precisavam evacuar todo o pessoal da Panam do caminho para a Austrália. Em Auckland, eles tinham alguns motores sobressalentes que serviam justamente para serem substituídos rapidamente caso chegasse um Clipper com alguns motores danificados em Nova Zelândia. A pressa acabou causando uma dificuldade extra para o comandante Ford, que teve que escolher qual deles iria desmontar para levar para a viagem, pois sem peças de reposição, caso acontecesse qualquer tipo de pane durante a longa volta para casa, significaria que ficariam presos em algum lugar, ou até mesmo pior poderia acontecer. Simplesmente não tinha tempo nenhum para fazer as duas coisas. Desmontar os motores ao mesmo tempo que terminavam o trabalho de apagar as marcas e as bandeiras na fuselagem. Mais uma decisão de comandante. Ford teve que escolher entre resgatar seus colegas na Nova Caledônia ou aumentar suas chances de sobrevivência na volta para casa e evitando serem reconhecidos pelo inimigo. Ele deu uma boa olhada para o imenso avião e mesmo com a bandeira em cima das asas ainda visível, com poucas peças de reposição, decidiu arriscar e buscar seus colegas. A evacuação aconteceu como planejado e eles pousaram em Gladstone, na Austrália. Achou que os problemas tinham acabado? Negativo. Em Gladstone eles não tinham uma gota Em Gladstone eles não tinham uma gota sequer de combustível do tipo sem octanas. Ainda tinha sobrado algo nos tanques de quando eles abasteceram lá na Nova Caledônia e mais uma vez tinham que decidir só que dessa vez se iriam seguir para Darwin ou arriscar usar a gasolina meia boca aquela de carro mesmo para completar os tanques. O Boeing 314 foi um grande avanço da Boeing e um dos maiores aviões do mundo na época construindo um avião imenso potente confiável e confortável a pedido da Panam que queria aumentar o alcance das suas rotas no Pacífico e quase dobrar o número de passageiros que seus antigos hidroaviões Marte M130 levavam. Todo esse avanço e grandeza vieram acompanhados de um custo é claro. No caso a necessidade de combustível de alta octanagem e performance que é a gasolina sem octanas antes usados apenas em carros de corrida e aviões militares. O Boeing 314 foi o primeiro avião comercial do mundo a utilizar esse combustível. Não por acaso os motores escolhidos para equipar o novo e moderno quadrimotor também eram exatamente os mesmos que seriam usados no famoso bombardeiro B-25 Mitchell e no lendário caça Avenger o Wright R-2600 Twin Cyclone. Em tempos de paz a Panam mantinha esse estoque desse combustível especial em todas as suas bases mas dessa vez o California Clipper estava voando para destinos totalmente desconhecidos e pior em tempo de guerra eles decidiram que iriam arriscar voar para Darwin ao norte da Austrália e ver o que eles conseguiam por lá. 11 horas de voo depois pousaram em segurança os quatro aviadores da tripulação e o navegador passaram grande parte do voo estudando os mapas da biblioteca de Auckland além disso como não tinham cartas de navegação dos locais que estavam pousando não conseguiam saber sequer quais eram as frequências de rádio usadas nos locais para se comunicarem o voo era duplamente cego isso era especialmente perigoso para um hidroavião daquele tamanho pois se acertasse um banco de areia ou um coral escondido debaixo da superfície da linha d'água poderiam com certeza danificar o casco da fuselagem e até mesmo destruir todo o avião vitimando todos a bordo os dois engenheiros de voo também estavam fazendo seus cálculos de performance diante da possibilidade da falta de combustível adequado passaram também a maior parte do voo para Darwin calculando os melhores parâmetros de motor para maximizar o alcance do avião o Boeing 314 era um avião bastante beberrão mas acho que é só um pouquinho menos do que um Opala 74 tinham que estudar bem até quando valeria a pena arriscar superaquecer os motores com rotações fora do previsto ou afetar demais a performance do voo pousaram em Darwin em 17 de dezembro e assim que desligaram os motores os quatro tripulantes foram tentar achar a tão preciosa gasolina sem octanas encontraram uma cena literalmente de guerra Darwin estava a um caos por causa de um receio de uma invasão japonesa a boa notícia é que o capitão do porto confirmou que eles tinham disponível a gasolina mas a má notícia é que eles teriam que levar de galão por galão manualmente para os imensos tanques do Boeing 314 e completou dizendo que os japoneses já estavam tentando fazer um ataque aéreo por lá e que não sabiam quando iria acontecer de novo apesar da evidente dificuldade imposta para levar o combustível esse comentário ligou o senso de urgência da tarefa o processo de levar o combustível de galão por galão para o avião já era lento por si só além da tensão de serem atacados a qualquer momento e para completar o tempo virou com uma chuva torrencial bem no meio da operação foi um barata voa para conseguir fechar todos os bocais do tanque de combustível antes que qualquer gota pudesse entrar e contaminar a gasolina quando a chuva parou já era de noite e só as duas da manhã eles acabaram dormiram que puderam até alvorecer do dia seguinte para conseguir decolar o mais rápido possível a indonésia era de domínio holandês na época e durante a invasão da Holanda pela Alemanha a marinha holandesa se viu forçada a defender o que sobrava do seu território não ocupado os caças da marinha holandesa eram comandados pelo coronel Conrad que foi alertado sobre a aproximação de uma aeronave desconhecida pela sua patrulha aérea os japoneses estavam atacando sua base quase diariamente destruindo aviões e minando sua capacidade defensiva seus pilotos estavam desgastados e frustrados por conta de não dispor das frequências de rádio da região o California Clipper estava automaticamente sempre voando em silêncio rádio que é uma expressão usada até hoje para indicar um voo furtivo algo como se fosse os primórdios das táticas dos aviões invisíveis ao radar de hoje em dia Conrad ordena a preparação dos seus três pilotos de caça para interceptarem o alvo que se aproximava sozinho no horizonte sem escolta de dentro do California Clipper o quarto oficial avisa a toda a tripulação 11 horas se aproximando rápido parece um caça amigo inimigo perguntou o primeiro oficial virando o pescoço para tentar ver o que estava acontecendo não consigo ver daqui mas está se aproximando como se fosse um morcego vindo do inferno o que a gente faz agora? o primeiro oficial então grita capitão melhor subir logo aqui e o comandante Ford corre até o cockpit e assume o comando com o medo que o acompanhava desde a saída de Auckland que era de encontrar um caça japonês se fosse esse o caso seriam alvos fáceis até mesmo para um piloto de caça iniciante devido ao tamanho do Boeing 314 ainda em Darwin antes de decolarem eles haviam pedido ao capitão do porto que enviasse uma mensagem para o comandante da base da Indonésia avisando que iriam chegar mal sabiam que essa mensagem nunca foi enviada e muito menos nunca foi recebida na sala de comando da base Conrad é avisado que é um barco voador mas de quem? o piloto do avião de patrulha afobado e emocionado achando que era um avião japonês pedia constantemente autorização para bater o avião os três pilotos de caça também algo fez Conrad não dar a ordem e pediu que checassem mais uma vez dentro do California Clipper o clima estava tenso nada faremos a não ser continuar retos e nivelados com certeza não queremos provocar ele com uma mudança repentina de rumo disse o comandante Ford o barco voador estava se aproximando de sua base e ele precisava tomar uma decisão de repente o seu rádio rompe o silêncio bandeira americana pintada na superfície superior da asa por favor me instrua bizarramente a decisão do comandante Ford de abandonar os trabalhos de remoção das bandeiras e marcas e insígnias para salvar seus colegas na Nova Caledônia deixando uma bandeira ainda visível na asa esquerda também salvou todos a bordo mantenham posição deixem ele continuar Conrad ordena pelo rádio e minutos depois o California Clipper pousa em segurança ufa segurou o ar aí pois é eu também aproveita e se inscreve aí no canal depois do pouso acostumados a uma recepção mais calorosa em Gladstone e Darwin a tripulação viu apenas um barco de patrulha de longe com um homem acenando para eles eles estranharam mas decidiram taxiar o imenso hidroavião até ele bem devagar de forma menos agressiva possível não queriam provocar nenhum incidente depois de um determinado ponto o barco de patrulha finalmente se aproximou e sinalizou que eles deveriam atracar em uma boia o comandante Ford se apressou para abrir a porta e foi recebido pelo oficial holandês falando em inglês dizendo que ele precisava que o acompanhasse até o comandante da base para dar algumas explicações chegando na sala de Conrad após contar o que tinha acontecido houve que eles deram sorte porque o rádio estava funcionando naquele dia coisa que normalmente não acontecia sem as ordens diretas do comandante da base os pilotos de caça teriam o abatido de saída Conrad diz a Ford que estavam muito preocupados quando viram que estavam pousando bem afastados da arrebentação pois era exatamente onde tinham feito uma área minada o comandante Ford ficou mais branco do que ele já era toda a sorte do California Clipper tinha sido gasta naquela área minada da Bahia pois descobriram que os holandeses não queriam dar o pouco combustível de 100 octanas que eles tanto precisavam para continuar a viagem iriam dar somente combustível 90 octanas aquela normal usada em automóveis nunca ninguém havia voado um Boeing 314 com esse combustível nem mesmo a própria Boeing simplesmente não sabiam se tudo iria funcionar direito ou não o receio do comandante Ford se concretizou pela primeira vez não conseguiriam o combustível que precisavam os tanques inferiores estavam com um terço e os tanques principais exteriores estavam quase vazios o primeiro engenheiro de voo sugeriu transferir o que restava de 100 octanas para os tanques principais interiores para usarem durante a decolagem e subida e encherem o resto dos tanques com as 90 octanas que os holandeses haviam oferecido assim eles poderiam usar na fase de cruzeiro somente no dia seguinte carregados com o combustível que nenhum outro Boeing 314 jamais tinha voado antes decolaram para o maior trecho da viagem até agora 4 mil quilômetros até Trincomali no antigo Ceilão que hoje é o Sri Lanka é como se tivessem decolado de Porto Alegre no Rio Grande do Sul para Rio Branco no Acre é muito longe era muito difícil ajustar a mistura de ar-combustível nos cilindros dos quatro motores se a mistura era muito pobre de combustível começava a superaquecer e perdia potência se a mistura era muito rica desperdiçava combustível e o tempo de detonação pela gasolina de pior qualidade se alterava causando o chamado backfiring que nada mais é do que aquele barulho de motor de fusca mal regulado sabe aquele barulho que fica engasgando dando uns estouros uns pipocos sabe exatamente isso só que nesse caso são quatro motores radiais com 1.600 cavalos cada horas se passaram nessa situação mas finalmente eles conseguiram um ajuste fino onde havia um equilíbrio suficiente para continuarem o voo mas foram obrigados a voar muito mais baixo do que gostariam bem próximos do oceano a noite caiu e os auxílios visuais como pontos geográficos não eram mais uma opção viável para a navegação teriam que confiar somente nos mapas rudimentares que conseguiram em Auckland na bússola e em Santos Dumont quando o dia amanheceu estavam a 19 horas voando pela navegação estimada eles sabiam que estavam próximos mas o problema era uma camada espessa de nuvens baixas que impossibilitava qualquer referência visual foram baixando a altitude devagar até conseguirem sair da camada e apenas 300 pés de altitude começaram a procurar por terra quando se aproximavam da costa o primeiro oficial cansado do voo longo percebe uma coisa diferente à frente e pergunta ao comandante Ford o que achava que era aquilo bem na frente deles poderia ser uma baleia de repente Ford aperta os olhos e de repente assustado arregala os olhos e grita submarino tiveram a visão de um sol nascente pintado na lateral da torre do submarino japonês e homens correndo para a artilharia antiaérea no deck da parte superior na frente gritou para o engenheiro de voo potência total e mistura toda rica o primeiro oficial avisa estão mirando na gente subida máxima vamos dar o fora daqui ordena o comandante Ford puxando o manche do pesado e lento Boeing 314 totalmente sem a moderna ajuda hidráulica ou elétrica que acompanha os aviões hoje em dia Ford e seu primeiro oficial desesperadamente segura os manches tentando chegar na proteção da camada de nuvens novamente para despistar o submarino que nesse momento começa a atirar quando finalmente conseguem subir a ponto de entrar na nuvem o clarão ilumina vindo da parte de trás os projetos explodem bem atrás deles foi bem na hora uma hora depois o California Clipper consegue pousar para ali onde todos a bordo o Sri Lanka na época era parte do império britânico e ao contrário do que não aconteceu antes da chegada na Indonésia os britânicos foram avisados pelos holandeses que o California Clipper estava chegando foram recebidos com muita festa com fartura de comida gasolina sem oquitanas e descanso exceto para o comandante Ford que foi convidado para uma festa que o governador do Sri Lanka esse moço do bigode grosso ele ia dar para recepcionar cansado da viagem tendo dormido muito pouco provavelmente Ford pensou em dar aquela desculpa infalível que tinha que levar sua avó no jiu-jitsu para evitar a festa mas não conseguiu teve que ir à festa mas ele conseguiu achar uma criança verdadeiramente interessada e era algo que realmente ele gostava de fazer passou mais de uma hora contando suas histórias para o filho do bigode os britânicos estavam muito entusiasmados com a sua história mas não acreditavam que um aviador civil conseguiria identificar um submarino não bastava ter voado por cima de um nem ter sido quase acertado pela artilharia antiaérea vai entender quando o comandante Ford empurrou as manetes de potência para a potência máxima os motores engasgaram brevemente a boa notícia é que os britânicos haviam completado o tanque com gasolina sem octanas a má notícia é que ainda tinham alguns bons litros remanescentes de 90 octanas a decolagem foi tranquila mas os engasgos começaram novamente logo em seguida as linhas de combustível ainda tinham gasolina no vento octano eles esperavam que seguindo para Karachi que naquela época ainda era parte da Índia e hoje é a capital do Paquistão os engasgos iriam parar conforme o combustível impróprio fosse consumido e o novo começasse a entrar mesmo que de leve ainda misturado uma hora e meia depois estavam em voo de cruzeiro quando o comandante Ford levantava do seu assento para descansar e de repente uma forte explosão chacoalha o imenso hidroavião jogando Ford para longe número 3 perdeu pressão de óleo gritou o ingênuo de voo o primeiro oficial então desliga o motor em pane o quarto oficial corre para a parte de trás do cockpit e através do dono de observação constata que o motor 3 morreu e estava vazando óleo já estava bom disse que a mudança para melhor não estava muito bom estava meio ruim também estava ruim agora parece que piorou por sorte estavam a apenas 400 quilômetros de onde partiram então decidiram voltar para tentar reparar o motor com a ajuda da real força aérea inglesa conseguiram desmontar e reparar o motor em tempo recorde a tripulação passou a noite de natal com o pessoal da RAF cantando e brindando ao estilo inglês seus familiares e amigos que estavam longe um que estava muito preocupado era o primeiro oficial de rádio Jack Point Dexter que ele embarcou por acaso nessa jornada ainda lá na Califórnia ele queria testar o novo equipamento de rádio instalado no California Clipper ele pensou que faria apenas a perna até São Pedro em Los Angeles e depois ele voltava ele até pediu que a esposa o esperasse para jantar 22 dias depois sem conseguir avisá-la estava feliz de estar vivo até agora mas muito preocupado seria apanhar caso conseguisse chegar em casa na manhã seguinte dia de natal decolaram novamente em direção a Karachi e finalmente depois de uma semana inteira de tensões o voo foi finalmente tranquilo descansaram por um dia inteiro e seguiram viagem imediatamente para o Bahrein distante 4 mil quilômetros do Sri Lanka mais uma vez o problema da gasolina sem octanas já no pozo eles viram que a estrutura do Emirado sob domínio britânico era muito menor do que a que tinham encontrado em Karachi por conta do uso misturado de gasolina de 100 octanas e 90 octanas haviam tido problemas e quase perderam um dos motores não queriam arriscar novamente mas não tinha outra saída ou era isso ou era ficar por ali mesmo sem saber até quando inclusive decidiram então novamente misturar os combustíveis e na manhã seguinte estavam voando em direção a Khartum capital do Sudão pousaram no famoso rio Nilo sem maiores problemas e mais uma vez a RAF estava lá para ajudar tinham não só combustível sem octanas mas também as cartas de navegação adequadas até Leopoldville no Congo onde a Panã acabava de abrir uma base as boas notícias animaram a tripulação apesar de ser uma base ainda pequena mas com garantia de que teriam novamente combustível bom Leopoldville estava a quase 3 mil quilômetros de distância de Khartum como uma distância dessas exige bastante combustível eles decolariam pesados a distância de pouso sempre é menor do que a distância de decolagem e o trecho do rio Nilo onde estavam não era longo o suficiente para decolarem sem atingirem algum obstáculo à tarde o quarto oficial Steers pegou um barco e foi junto com dois oficiais da RAF procurar e encontraram um canal com quase 5 quilômetros de comprimento livre de qualquer obstáculo na manhã seguinte taxiaram um gigante avião rio abaixo para decolagem no dia 31 de dezembro de 1941 agora já experientes em decolagens e em locais fora do planejado conseguiram tirar o hidroavião perfeitamente das águas do rio Nilo quando de repente um barulho alto e persistente de batidas começou um engenheiro de voo checou os parâmetros do motor e avisou ao comandante Ford que estava tudo normal mais uma vez o quarto oficial foi até o domo de observação para tentar ver o que estava acontecendo o motor 1 tinha acabado de perder os dutos de escapamento dos gases de combustão interna e estava expelindo esses gases de altíssima temperatura diretamente em cima da superfície da asa o risco de um incêndio foi levado em consideração mas como não estavam perdendo performance alguma ficariam apenas atentos caso começasse algo a dar errado apesar do barulho incomodar bastante como não tinham peças sobressalentes em cartoon só restava uma opção colocaram um tripulante de castigo no domo de observação pelo resto do voo para ficar olhando se haveria algum tipo de indício de incêndio e seguiram viagem até o Congo pousaram também em um rio assim como em cartoon mas o rio Congo tem muitos vales e corredeiras com formações rochosas que se tornam um verdadeiro desafio para hidroaviões além disso o problema também era a distância na qual tinham que voar até Natal seria o trecho mais longo de toda a viagem exatos 5.600 km separavam as duas cidades sem absolutamente nenhum ponto onde pudessem parar caso tivessem problemas no meio do caminho só existia uma grande profunda poça chamada oceano atlântico o alcance máximo do Boeing 314 era de 5.790 km mais uma vez se o California Clipper tivesse qualquer erro de cálculo de navegação meteorologia ou ventos contra estariam perigosamente arriscando suas vidas um jeito de amenizar esse problema era decolar com mais peso do que o próprio projeto do avião permitia enchendo tanques de combustível até a tampa mas isso também criava outro problema não tinham certeza nenhuma se o avião iria conseguir sequer decolar o Rio Congo é no meio de um desfiladeiro com relevo tanto de um lado quanto do outro cheio de curvas precisariam achar um canal muito mais longo do que acharam no Rio Nilo para terem alguma chance o comandante Ford decidiu então levar o Clipper taxiando correnteza acima para aproveitar a velocidade de 6 nós a favor que a correnteza proporcionava virou o imenso avião acima do peso máximo de decolagem e encheu a mão nas manetes de potência até o máximo sentindo a saúde de todos os 6.400 cavalos de potência alimentados com gasolina 100% sem octanas o manual do Boeing 314 era bem claro estipulava um limite de 90 segundos para operação em potência máxima eles começaram a contar sem muita precisão em segundos 20 30 40 segundos as corredeiras rochosas se aproximavam os parâmetros dos motores se aproximavam da faixa vermelha com os motores a plena potência o avião se recusava a subir 50 60 70 segundos todos os olhos agora olhavam fixados no desfiladeiro se aproximando mais e mais faltava um pouco mais de 1,5 km a velocidade indicada se arrastava para aumentar acima dos 70 nós que era a velocidade de sol do Boeing 314 quando o comandante Ford puxa o manche tentando fazer o California hyperdecolar graciosamente o engenheiro de voo grita a 91 segundos com seus olhos grudados em todos os mostradores de temperatura acima da linha vermelha Ford mandou continuar na potência máxima e o avião começou a vibrar estremecendo como se estivesse gritando de dor o barulho era ensurdecedor o engenheiro achou que os motores iriam explodir a qualquer momento avisando o comandante Ford que o ignorou quando o California Clipper estava quase batendo nas pedras das corredeiras o Ford mantém o manche firme e cabrado e o casco da fuselagem se levanta alguns centímetros da superfície da água livrando do desastre que iria inevitavelmente acontecer por causa do efeito solo ele conseguiu decolar antes da velocidade ideal mas quando subiu poucos metros esse efeito deixou de atuar nas asas fazendo com que perdesse altura recuperando somente a poucos centímetros das corredeiras turbulentas e apertadas do rio Congo 110 120 130 segundos a cada segundo que passava eles subiam um centímetro mas estavam também a um passo de uma falha crítica a razão de subida no variômetro eram de inacreditáveis 10 pés por minuto que dá aproximadamente 3 metros o comandante Ford então grita curva à frente Ford estava vidrado com seus olhos no caminho que o desfiladeiro do rio Congo estava fazendo e viu que uma leve curva era necessária para conseguirem livrar o relevo se aproximando perigosamente de um stall ou seja da possibilidade de perderem a sua sustentação decidem tentar a curva esperam até a hora certa de começar a curva suave e para desespero de todos os comandos não respondiam Ford pergunta ao engenheiro de voo o que estava acontecendo e ele tomado pela adrenalina consegue rapidamente entender por causa do peso do combustível as asas estavam tão pesadas que estavam envergadas e os cabos dos alerons que são os responsáveis por fazer a curva estavam presos não conseguia mexer sem perder tempo algum e por puro instinto de aviador Ford chuta e afunda firme seu pé no pedal do leme fazendo com que o avião virasse só o suficiente para livrar o terreno à sua frente mas o pesadelo ainda não tinha acabado 140 150 cada segundo parecia uma eternidade o Boeing 314 agora estava em potência máxima quase o dobro do tempo que o manual limitava as curvas agora eram mais fechadas e eles não podiam vacilar o trabalho nos pedais dos lemes era a única opção para se salvarem e o relevo das margens do rio Congo se aproximavam perigosamente a cada curva e finalmente após uma delas passam raspando no alto do desfiladeiro para então enganharem o céu e o comandante Ford ordena então para reduzir a potência para a subida normal um engenheiro de voo olha no relógio e havia acabado de passar 3 minutos pela última vez Ford aciona os pedais do leme para apontar seu hidroavião em direção ao Brasil eram 9 horas da manhã e eles estavam voando aproximadamente 20 horas seguidas todos ficaram muito felizes quando viram a ilha de Fernando de Noronha no horizonte o navegador pegou as cartas de navegação e confirmou que realmente era ilha e que voando mais 320 km começariam a avistar Natal no rumo 240 o engenheiro de voo com um sorriso no rosto faz seus cálculos de performance e chega à conclusão que chegarão a Natal com uma confortável reserva de 2 horas de combustível 3 horas depois o California Clipper pousava nas lindas águas de Natal e sem se darem conta bateram o recorde de maior tempo de voo do Boeing 314 com 23 horas e 35 minutos no ar quando desembarcaram o gerente da Panam os recebeu com uma cerveja gelada e o tradicional calor humano brasileiro uma lei exigia naquela época que qualquer avião vindo de fora deveria ser fumigada contra mosquitos da febre amarela que estavam tentando controlar aqui no Brasil duas pessoas entraram no avião para pulverizar o inseticida e trancar o avião por pelo menos uma hora quando a tripulação voltou ao avião para começar a planejar a nova decolagem se deram conta de que o cofre havia sido mexido não levaram dinheiro nenhum muita gente diz que eles levaram dinheiro mas não é verdade aqui eu pesquisei para vocês e isso não é verdade o brasileiro não levou dinheiro deles levaram apenas recibos de pagamentos feitos por onde passaram como hotéis suprimentos refeições e os logbooks do avião ou seja aqueles livros de registro de hora e local exatos dos pousos e decolagens sabe quantidade de combustível etc e não se sabe até hoje onde esses documentos foram parar muito menos o motivo de terem sido levados os dois últimos trechos depois de natal passaram ó voando muito rápido estavam bem longe da guerra voando agora somente em território onde a panã operava normalmente com todo o suporte que eles precisavam se se lembra daquele duto de escapamento do motor 1 que eles perderam aqui no Brasil tentaram dar um jeitinho um jeitinho tipicamente brasileiro adaptando um duto de catalina que tinham disponível pois era a primeira vez que um boeing 314 pousava em natal ou seja não tinham peças sobressalentes e foi uma gambiarra daquelas daquelas logicamente depois da decolagem ela soltou e o mesmo problema continuou diante de tantos perrengues ao longo dessa jornada abastecendo várias vezes com combustível vagabundo operando no limite do superaquecimento constantemente voando mais longe do que qualquer boeing sequer voou sem praticamente nenhuma manutenção o boeing 314 era motivo de orgulho para o comandante ford e sua tripulação fizeram mais uma parada em Trindade e Tobago no Caribe e finalmente seguiram direto para Nova York se aproximando do final da viagem ford olhou para sua tripulação e de repente caiu a ficha do que eles fizeram ficou em silêncio esperando que cada um deles tivesse o seu próprio momento de entender o tamanho do desafio e como conseguiram vencer todos eles pela primeira vez nos 36 dias de viagem faltavam palavras ao comandante ford torre la guardia torre la guardia torre la guardia seu primeiro oficial ao seu lado calmamente olha para o ford como se estivesse perguntando o que tinha acontecido e como resposta recebe um sorriso de satisfação torre la guardia torre la guardia aqui é o pan american clipper november charlie uno 8602 procedente de oakland nova zelândia chegando no terminal marino de la guardia em 7 minutos o controlador do turno da madrugada no terminal de hidroaviões de la guardia toma um susto sem acreditar no que estavam ouvindo afinal não existia nenhum voo vindo de nova zelândia bastante confuso responde no rádio pan american clipper 18602 aqui é la guardia o canal de hidroaviões está fechado até o amanhecer você terá de esperar por cerca de uma hora antes de podermos autorizar seu pouso câmbio e a resposta veio rápido la guardia câmbio sem problema nós podemos fazer isso câmbio o que seria uma hora a mais de espera depois de tudo que passaram as 5 horas e 54 minutos do dia 6 de janeiro de 1942 e 50 mil quilômetros depois terminava a história da mais incrível saga da aviação de todos os tempos com outro recorde marcando pra sempre o nome do California Clipper e de toda a sua tripulação na história foi o primeiro avião comercial a dar a volta ao mundo e mais incrível disso tudo em segredo sabe o que é mais incrível disso tudo? o California Clipper ter conseguido voar tudo isso carregando o peso do tamanho dos colhões do comandante Ford o cara é muito bom fica até o final que tem mais um pouquinho beleza? agora eu quero te pedir um favor uma gentileza sua você gostou do meu trabalho cara? desse vídeo aqui? eu faço tudo sozinho caso você não saiba tá? roteiro, edição finalização pesquisa de imagem então considera me valorizar um pouquinho comprando camisetas lá na minha loja são disparadas da melhor qualidade que você vai encontrar cara você vai se surpreender eu garanto a você e um preço muito justo e olha pessoal essa incrível história não seria possível ser contada sem o livro incrível do Ed Dover chamado The Long Way Home não tem versão em português mas caso vocês entendam o inglês vale muito a pena tem muitos outros detalhes incríveis lá eu vou deixar um link na descrição pra quem quiser comprar tá bom? e outra pessoa que colaborou demais com esse vídeo foi o jornalista John Bull ele me autorizou de forma exclusiva a adaptar um de seus artigos lá no Medium usando partes da sua narrativa muito obrigado pela gentileza e confiança John muito obrigado mesmo tá? e por último mas não menos importante eu jamais iria saber dessa história se não fosse pelo meu amigo Gustavo Monastério que ele me mandou lá no início de agosto essa história ele tinha acabado de conhecer ele falou Gabriel você precisa conhecer e foi através justamente do artigo do John que vocês viram e eu tô passando por um período muito difícil da minha vida e ele sabia que essa história eu ia gostar dessa história ele sabia que essa história ia amenizar um pouquinho as dificuldades da minha vida tá bom? então por isso muito obrigado Monastério eu prometi que tinha mais né eu gravei um podcast comentando essa saga com ele justamente o Monastério e vai ser lançado amanhã de manhã sugiro muito fortemente ouvir basta digitar Aerocast nos agregadores de podcast ou no iPhone ou no Android ou no computador também ou se você quiser procura aqui na descrição que eu vou deixar um link do podcast é podcast raiz não é aquele podcast firulinha não pessoal forte abraço e até o próximo vídeo ae Amém.